Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para você se vestir bem todos os dias, cara, são só alguns detalhes que você tem que fazer ali na hora de se vestir e já vai mudar completamente, você já vai passar um ar de estiloso, cara, que tá tipo, caraca, que look legal, mas foi só um detalhe que tu fez ali no teu look e eu vou te dar três dicas nesse vídeo aqui, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira dica é você ter uma bolsa, um acessório, uma pochete, alguma coisa para você carregar as suas coisas, mas que seja estiloso, saindo um pouco da mochila. Ok, a mochila é legal, a mochila ela acaba às vezes sendo mais cômodo, no sentido de que a gente não tem muito trabalho para escolher uma mochila que vai, enfim, vai ser confortável e vai ficar legal ali com o look, de repente não vai brigar com o look, mas também não vai acrescentar nada no teu estilo. E aí a minha dica é, sai um pouco da mochila e vai para outros acessórios como alguns que eu vou te mostrar aqui. O primeiro que eu quero te mostrar é essa bolsa lateral, gente, sério, essa bolsa ela é muito estilosa e olha só, primeiro deixa eu te mostrar esse look, esse mesmo look sem a bolsa, olha como é que ele ficou, ok, tá um look legal, essa camiseta aí da Champion chama atenção por conta da cor e tal, mas cara, olha agora esse mesmo look com essa bolsa, esse look ficou muito mais estiloso, diferente se eu tivesse colocado de repente uma mochila preta, teria sido só mais do mesmo, mas essa bolsa ali é uma bolsa de lado, ela tem umas cores legais, então é um acessório interessante de ter no guarda-roupa. Eu tô mostrando essa opção aí com esse look, né, essa camiseta, esse short preto, mas pode ser com calça, pode ser com outras camisetas, porque só essa bolsa por si só, ela já vai dar um estilo, sabe, bem irado ali pro teu look. Resumindo, a bolsa vai segurar todo o estilo do look, beleza? E às vezes é interessante isso, você ter uma peça que vai segurar o estilo do look. Na verdade, essas três dicas aqui nada mais é do que isso, são peças que sozinhas elas já seguram o look, independente quase do que você esteja usando, essas peças, essas três dicas que eu vou dar aqui, elas já seguram o look. Outro acessório pra você carregar as suas coisas que eu quero indicar ainda na primeira dica aqui é essa pochete oversize da Nike, se liga só como que ela é bem irada. E aí, é um look quase all black, né, só tô com um tênis amarelo ali, diferentão, pra dar um ponto focal pro look. Mas poderia colocar uma mochila? Poderia colocar uma mochila, mas seria quase mais do mesmo, o estilo ficaria só na questão do tênis amarelo. Mas coloquei uma pochete, essa daí, oversize, ela é preta, então ela acaba que não briga com o tênis, no sentido de, o tênis já é uma parada que chama atenção ali, né, esse tênis amarelo, com esse look preto. De repente, se eu colocasse um outro acessório que fosse muito chamativo, poderia brigar e ficar tipo, cara, eu acho que exagerou, perdeu a mão. Mas nesse caso aqui, como a pochete oversize, ela é preta, então não acontece isso, e olha só como que o look fica bem mais estiloso. Vai muito além de uma pochete, de um acessório, isso mostra uma personalidade de quem tem atitude. Então, é interessante você fazer isso, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. É muito importante a gente colocar a nossa personalidade nas nossas roupas, a gente usar roupas com personalidade, que só vai jogar a nosso favor, independente de onde a gente esteja, seja no trabalho, seja no círculo social. Você mostrar atitude, isso é um ponto positivo. Claro que tem que ficar esperto ali pra você não ficar over, sabe, não ficar uma parada demais, exagerada, e aí o tiro pode sair pela culatra e de estiloso pode sair pro tipo, sei lá, tipo, caraca, acho que ele tentou fazer uma parada legal e não ficou legal. Segunda dica é você ter calças estilosas, calças, sabe, diferentonas, que você pode colocar com uma camiseta de malha que ela vai segurar o teu look e vai ficar super estiloso. E aí, eu quero mostrar duas calças aqui pra vocês. Uma é essa calça xadrez, ela é uma calça xadrez com corte de alfaiataria. Essa calça aqui, ela é muito estilosa, tanto por ela ser de alfaiataria e ser xadrez. Então, acaba que no dia a dia você usar esse tipo de calça já dá uma personalidade ali no teu look. E olha só, coloquei com uma camiseta de malha azul marinho, tipo, totalmente básica. E olha só como que o look não ficou totalmente básico, porque a calça não é básica. Então, a minha dica é, invista em calças diferentes. Sai um pouco do jeans, sai um pouco da sarja tradicional, então abre a mente aí pra outros tipos de calça. No caso, essa daqui, ela é com corte de alfaiataria, mas o tecido dela é um tecido de algodão quase que flanelado. Muito estilosa essa calça aqui. Quero mostrar essa outra calça aqui, é uma track pants com uma pegada jogger, que ela tem o zíper ali na barra, é uma calça azul, tem a logo da fila, então tem a listra lateral. Então, são várias coisas ali que fazem essa calça ficar bem diferente. Primeiro, o corte dela, né, ser uma calça jogger. Segundo, é a listra lateral, um pouco mais grossa ali, um pouco do joelho pra baixo. A questão de ter uma logo de uma marca grande. Então, grande que eu digo, é ter uma logo grande assim, né, como essa tá ali na parte do tornozelo. E isso faz essa calça ficar uma calça diferentona. E aí, ela chama atenção, já segura o look. Olha só, eu coloquei com uma camiseta de malha branca, mas o look ficou estiloso. Por quê? A calça, ela deu uma segurada. Fora que, esses dois looks aqui, eu mostrei pra vocês sem acessórios, sem nada. Só tá a calça e a camiseta. Agora, tu imagina colocando acessórios, colocando, de repente, uma pochete dessa que eu mostrei aqui, ou uma bolsa dessa lateral, ou uma shoulder bag, que também é uma outra opção. E aí, gente, deixa eu só voltar aqui na primeira opção. Se você não curte pochete, não curte essas bolsas laterais, você prefere continuar na mochila, não tem problema nenhum. Mas, cara, escolha mochilas com personalidade, sabe? Mochilas estilosas, mochilas diferentes. Eu tô deixando passar algumas aqui na tela pra vocês. Então, sai um pouco da mochila, de repente, tradicional, preta, ou, sei lá, uma cor sóbria. Não, pega uma mochila diferente, porque isso vai trazer um pouco mais de estilo pro teu look. Terceira dica é um acessório, no caso, as pulseiras. Cara, pulseira é uma coisa que consegue mudar completamente o teu look. E você consegue colocar ela de acordo com o seu estilo. Existem pulseiras de pedras, existem pulseiras de miçanga, existem pulseiras de couro, existem pulseiras de prata, tipo corrente, existe pulseira de pano, existe pulseira de ouro. Gente, existe uma infinidade de tipos de pulseiras, então, você pode escolher a que se encaixa melhor com o seu estilo. De repente, você tem um estilo mais rústico, você vai pra pulseiras mais rústicas. Ou você tem um estilo mais hypado, você vai pra pulseiras mais hypadas, tipo correntes e tal. No caso do rústico, você vai pra pulseira de couro, de corda, pedra vulcânica, que é uma pedra que não tem brilho. Se você tem um estilo mais refinado, você pode ir pra pedras, de repente pedras mais brilhosas, como onyx, olho de tigre, que são pedras, sabe, mais refinadas. Então, gente, tem estilo de pulseira pra tudo quanto é tipo. E outra coisa também, você pode misturar os estilos. Você pode colocar uma de pedra com de pano, você pode colocar uma de corda com pedra. Tem várias combinações que você pode fazer e dar uma misturada ali nos estilos. Além dessas três dicas que eu falei aqui, existem muitas outras, que são apenas detalhes que você muda ali no teu look e que faz o teu look ficar completamente diferente, bem mais estiloso. E você vai ficar bem vestido todos os dias. Porque eu dei dica aqui que dá pra você usar no trabalho, dá pra você usar na faculdade, dá pra você usar na escola, pra eventos sociais, dá pra você usar em todos os lugares essas dicas que eu dei aqui. Então, se vocês quiserem vídeos com mais dicas assim, sabe, de só detalhes que você vai mudar no teu look, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. Se tiver bastante gente querendo, eu posso fazer um parte 2 desse vídeo aqui com várias outras dicas, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e até o final, comenta aqui embaixo, nada básico. Porque eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.